É um dia muito importante para o nosso município, nós temos um dia de multivacinação, onde nós estamos aqui nas duas unidades de saúde, aqui na UBS, Joaquim dos Santos, no PSF, Júlio Alves, onde nós estamos sendo a campanha de vacinação da poliomielite e de várias outras vacinas para atender os nossos jovens de 0 até 15 anos. É muito importante que no dia de hoje você possa trazer o seu filho para realizar e atualizar o seu cartão vacinal. A gente vê que são as vacinas que ajudam no processo de imunização e no combate às doenças, principalmente contra a vacina da polio, que é a auxilia contra a paralisia infantil. Então nós convocamos a você, município, que possa trazer seus filhos aqui nas unidades de saúde até às 5 horas da tarde, para que nós possamos estar realizando essa vacinação para garantir a saúde da população santarritense. Hoje a gente está fazendo a campanha da poliomielite. Além da poliomielite, a gente vai fazer as atualizações das cardenetas de vacinações de 0 a 15 anos. A gente pede para a população que venha, venha comparecer, que venha trazer seus filhos para vacinar, porque a vacina é muito importante, a vacina salva vidas. Então vamos vacinar seu filho, vamos atualizar as cardenetas de vacinação. Contamos com a presença de vocês. A campanha vai até o dia 9.